Música Música O mundo pode passar Teu amor jamais me deixar Sem que há desistir Sou amanhã preparado pra mim Sou amanhã preparado pra mim O mundo pode passar Teu amor jamais me deixar 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 Preparado pra mim Preparado pra mim Eu me deixo Eu me deixo ao Eu me deixo ao Teu pé Resumo ao Teu desist Lugar Eu me deixo ao Eu me deixo ao Teu desist 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 Eu me deixo ao Eu me deixo ao Teu desist 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 É isso, é pra mim, é isso, é pra mim, é isso, é pra mim. É isso, é pra mim.